Hoje nós estamos no município de Mar de Espanha, em Minas Gerais, fazendo um passeio bacana demais. Meu pai que fez 70 anos, quis fazer um passeio de Toyota Bandeirante e hoje nós estamos aqui por enquanto no bairro de Santa Efigênia, já viemos por Chiador, 101 quilômetros entre vias asfaltadas e estrada de chão, o local é muito bacana, terra natal do meu pai. Já fizemos um passeio aqui pelo centro da cidade, eu já vi até o carro que anuncia velório que foi o Luciano Huck que reformou, estava lá embaixo na praça. Cidadezinha muito bacana de Minas Gerais, muito aconchegante. E vamos descer, vamos passear. Tem muito que conhecer. Muito bacana meu amigo, aqui pelas Minas Gerais. Eu não conheço essa estrada não, meu pai que conhece isso tudo, cheio de parentes. Vamos chegar. aí, olha os tripulantes. Fala aí pai, como é que é ter 70 anos e passear pelas Minas Minas Gerais? Plantação de bambu, né? Plantação de bambu. Vamos seguindo. Dá uma esticada até ali na frente, pra conhecer. É mundão bonito. Esse aqui é, né? A cerquinha que ele fez. Essa aqui é a estrada de onde pai? Saudade? Estevão Pinto. Estevão Pinto? Agora começa a descer. Descer e descer. Ah é? Então vamos lá pro outro lado. Saudações, meu amigo. Nós estamos nesse lugar pra lá de Ponto Bacana. O que você tá achando do passeio Matipã no Belo? Bom. Tá gostando? Aham. Estrada. Beleza. Olha a estrada de chão. Sem brincadeira. Melhor do que muito asfalto por aí. Tudo voltando pro centro da cidade. Isso aqui é o centro, tá? Não, aqui não. Então, só a descida lá. Descer mais um pouco pra chegar no centro. Tá aqui um pouquinho que afasta e já pega a área rural. Sim, descer. Vou pegar o centro da cidade. Olha lá. Falei que era melhor? A estrada de chão tá melhor do que a de Paralelo Epítico. Um detalhe interessante ali embaixo. Aqui é a ruazinha calçada com pedra de mão. Não é esse piso horroroso aqui não. Tá. Muito bacana. É. É. Qualquer coisa eu não tô falando. É. Interessante daqui é a ruazinha com calçada com pedra de mão. Muito bacana. Coisa que só se vê pelo interior. Qual grupo escolar? Estêvão Pinto. Onde meu pai estudou. É. Tem 70 anos e veio passear no mar de Espanha. Ela é a igreja, a matriz. Chegando nas principais ruas do centro. Olha aquele corrente. Chegou para a porta. Ele foi expulso. É. Foi convidado a se retirar pra dar vaga pro filho do prefeito. A pracinha. Antigamente tinha nada disso não. Mentira. 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 E agora? Vai pegar com a rua principal aqui voltando. Aí é que sim. Vamos até lá. Mostrando o centrinho de mar de Espanha. Gabriela, filma pra mim. Peço favor. O detalhe das casas. E o maior viagem é o caminhão. Olha o cartório. O prédiozinho. O cartório. Olha. Todo o cartório. Nossa. E mais cartório do que gente aqui. É. É. É mais igreja do que gente. Vamos parar aqui. Mais um cartório. Vamos parar aqui. Vamos lá. Vamos parar aqui. Aí ó. Escola Estadual de Marcos de Espanha. E essa aqui é antiga, hein? Essa aí, ó. E depois é antiga. E depois é antiga. Ah, não sei o que é a cara. E essa igrejinha aí, pai? Igreja do Rosário. Tirar uma fotinha lá. Será que pode entrar aqui? Pode. Engenho Novo. Que liga mais de Espanha, Engenho Novo. Pra gente que vem passear é uma alegria, mas pra quem mora ali, aqui, vai passar aqui todo dia, sair daqui pra estudar lá no colégio, hein, Lucas? Sim. Pula bastante. Tem um clarão ali. É de cedo? Não, é de cedo. E chegou no topo da montanha, velho, a gente... Bacana, hein? Paulo Cabral, uma fazenda de esquerda pra cima. Oi! Paulo Cabral e pra lá. Nossa, como é que isso aqui é? E aqui é a fazenda do Sr. Raul. Novo cálculo da roda. Faça o retorno do que possível. Faça o retorno do que possível. Ah, não. Paulo Cabral. Faça o retorno do que possível. É, que continua por aqui, né? É, aquela detalha é essa aí, né? Novo cálculo da roda. Chama-se Cava Alta. Olha lá. Ela era soldada de cor. O Gavião Carrapateiro ali, ó. É. Ele come carrapateiro? É lá. Ih, já foi. Eu acho que é. É carrapateiro. Carcará, né? Não, aquele aqui na padeira. Ele tá no carro. Ele veio pro pau ali, ó. Ele tá em cima daquela madeira. Porra, Paulo. É que vem cá. Olha o que você tá falando. Já vim buscar a menha com o papai aí. Seu Raul já não deve descer nem... Nem desqueamento, sabe? E agora? Direito? Vai pra cá. Não, aquele aqui na padeira. Desbravando o mar de Espanha pela primeira vez. Ela faz isso. Já vim várias vezes. Olha o Ticidão. Tubogã. 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 Pelo que você entendeu o que eu falei? O pai, você vai na casa da... Como é que é o nome dela? Da tia... É. É, a tia da praia lá. Tia Delina? Então, vamo lá. Só me guia aí que... Essa aqui... Essa aqui... Essa aqui... Se descer aqui... A gente sai do lado... A gente sai do lado... A gente sai do lado... Vai em frente. Aí é onde... A gente vai vir ali a moto. A gente vai vir aqui. Esse é o morro que vai pra aqui. E aí é o morro que vai vir aqui. E aí é o morro que vai vir aqui. E aí é o morro que vai vir aqui. E aí é o morro que vai vir aqui.